A história do goleiro do Barcelona que largou tudo pra virar jogador de futebol americano. Imagina que você chega no Barcelona, passa a ser treinado por um dos maiores nomes da história do futebol mundial, mas do dia pra noite resolve largar tudo pra se arriscar numa outra modalidade. Foi exatamente isso que fez Ressus Angoy, ex-goleiro do Barcelona, que largou a carreira no futebol pra se dedicar ao futebol americano. E olha que ele, por muito pouco, não chegou a jogar na NFL. No final dos anos 80, o Barcelona tinha dois goleiros bastante marcantes. Andoni Zubizarreta, que foi goleiro da seleção espanhola por muito tempo, e Charles Busquets, que é pai do Sérgio Busquets, jogador do Barcelona atualmente. Ressus Angoy era então o terceiro goleiro do elenco do Barcelona, comandado por Johan Cruyff, o lendário jogador e treinador holandês. A relação de Ressus com Cruyff era tão boa, que ele se casou com a filha do seu treinador. A trajetória de Angoy pelo Barcelona foi muito longa, mas não teve grande sucesso. Ele ficou nove anos no Barça, mas jogou apenas 11 partidas no time principal da equipe catalã. E quando não era relacionado pro banco de reservas, ele defendia a equipe B barcelonista. Em 1996, Cruyff já vinha de um período de muito desgaste no comando do Barcelona, e decidiu deixar o clube. A saída do seu treinador, amigo e sogro, motivou Ressus a também deixar o Barcelona. Eu já pensava em sair porque estava cansado de ter que negociar meu contrato todo ano. Então aquilo, a saída de Cruyff, foi a gota d'água pra mim. As coisas não aconteceram da forma correta. Contou Ressus em entrevista ao site El Confidencial da Espanha, muitos anos depois. Naquele momento, Ressus Angoy tinha apenas 29 anos e muita lenha pra queimar no esporte. Mas aí surgiu um convite absolutamente inesperado, que mudou completamente a sua trajetória no esporte. O goleiro foi chamado pra fazer um teste como kicker do Barcelona Dragos, equipe espanhola que disputava a Liga Europeia da NFL. Prestes a se tornar um ex-goleiro, ele ficou com certo receio, com muitas dúvidas, mas resolveu aceitar o desafio. E não é que a experiência deu certo? No começo ele foi levado até Orlando, nos Estados Unidos, pra trabalhar por 10 dias com um treinador especialista em formar kickers. E aí depois passou a integrar de vez o time do Barcelona Dragos. E olha, Angoy de fato jogou e colaborou bastante pra que a sua equipe chegasse até a final europeia da Liga de Futebol Americano. Claro então que o desempenho rendeu frutos. Eu já te conto o desfecho dessa história, que é bastante curioso, mas antes eu preciso de um recadinho rápido aqui. Se você ainda não deixou, deixa um like aqui nesse vídeo e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, isso fortalece demais o projeto, beleza? Valeu! Depois do bom desempenho defendendo a equipe do Barcelona Dragos por três temporadas, veio um convite ainda mais surpreendente. Em 1999, o poderoso David Broncos dos Estados Unidos entrou em contato com o Ressu Zangoi. Naquele momento, o Broncos era campeão do Super Bowl de 97 e de 98 e convidou o ex-goleiro pra um período de testes nos Estados Unidos. O espanhol aceitou mais esse desafio e, mais uma vez, surpreendeu. O desempenho foi tão bom que o kicker titular do Broncos naquele momento, Jason Wellen, estava duvidando que Ressu Zangoi de fato jogava futebol americano há apenas três anos. E Angoy foi tão bem nos testes que ele foi convocado pra uma temporada de jogos no Havaí. A equipe norte-americana de fato queria muito o espanhol. Mas Ressu Zangoi não queria tanto assim o David Broncos. No momento de definir o seu futuro, pesou um pouco a saudade da mulher e dos filhos pequenos pra que Angoy começasse a repensar a nova carreira. Além disso, o kicker tinha negócios na Espanha com o seu então sogro Johan Cruyff e não se animou muito com a possibilidade de ficar de fato nos Estados Unidos. E quando descobriu o tempo de viagem até o Havaí, o espanhol desistiu de vez de ficar na NFL e comunicou ao seu treinador no David Broncos que iria voltar pra casa de vez. E os americanos, claro, não receberam muito bem essa notícia. Com o passar do tempo, Ressu Zangoi reconheceu que se arrependeu de ter aberto mão da sua carreira promissora no futebol americano. Eu mentiria se dissesse que não me arrependo. O tempo me fez perceber o tamanho do sonho que eu deixei escapar. Contou o Angoy anos depois naquela entrevista ao Elo Confidencial. Na sequência da sua carreira, o Angoy até voltou a jogar futebol, o futebol britânico, mas não teve grande sucesso não. Ele passou por alguns clubes pequenos da Espanha e se não me engano, em 2007 ele parou de jogar de vez. E a história do ex-goleiro espanhol acaba ficando parecida com a história de um ex-jogador brasileiro, o meio atacante Adhemar, que jogou no São Caetano e que foi convidado pra fazer um período de testes num time de futebol americano. O Adhemar era conhecido por ter um chute muito forte, então ele também foi chamado pra fazer testes como kicker. Ele até chegou a fazer testes de fato como kicker, mas não se animou muito com a ideia e abriu mão dessa possibilidade, mas isso é tema pra outro vídeo. E aí, curtiu o vídeo? Gostou demais dessa história aqui no Entre Histórias? Se você gostou, deixa um like aqui embaixo e se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, tudo isso fortalece demais esse projeto aqui. E aliás, comenta aqui embaixo se você se lembra de algum outro jogador de futebol que migrou pra outra modalidade esportiva que se arriscou numa outra carreira. Eu me lembro de alguns, mas eu vou trazer em outros vídeos, em outros momentos, acho que vocês vão curtir bastante. Então se você se lembrar, deixa aqui embaixo, quem sabe eu faço um vídeo sobre esse atleta que você citou, fechou? Aproveita e segue o nosso perfil lá no Instagram, arroba entreunderligogols, de vez em quando tem conteúdo por lá também. A gente se vê numa próxima, muito obrigado pela companhia, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho